Sabe por que, Rodrigo? Olha, sabe por que a gente logo cedo aqui fez com que você virasse já a cama aqui no último quarto do território de quem manda aqui a cor vermelha, ó, mas quem tá aqui embaixo agora no último quarto é quem é a cor azul, mas quem manda aqui é a cor vermelha, sabe por que agora tão cedo a gente já fez com que você virasse a cama, tá vendo? Sabe por que? Porque você não conseguiu alcançar ainda, Rodrigo, no mínimo nenhuma das quatro, nenhum, nem conseguiu aposentadoria, nenhum trabalho, nenhum emprego, nem nada, vê, não conseguiu aquele outro benefício, nem nada, não conseguiu o aluguel da casa, nem nada, nem conseguiu ser pai, nem um menino, ou de uma menina, nem nada, e nem conseguiu o último, o quarto, o último, no mínimo se você conseguisse uma amiguinha, coleguinha, no mínimo, conversar com ela é normal, como ontem você não foi lá pra... integração terminal do Jaboatão, não tava lá uma amiguinha, coleguinha linda, você era pra conversar com ela, ser amiguinho dela, a coleguinha não conseguiu, então, teve que virar, ó, a cama de novo, teve que virar. A gente só vai deixar de pegar a mão no seu pé e deixar você dormir tranquilo aí, ó, pisperidona, noite toda, todo dia, sem precisar ver a cama nem nada, quando você conseguir um desses quatro. Um só, não é obrigado, Rodrigo, você conseguiu os quatro, não, no mínimo um, porque nenhum sequer tá conseguindo, nem aluguel na casa, nem canto negro, nem aposentadoria no SS, nem nenhum trabalho de carteira assinada, nenhum tá conseguindo, nem ser pai de uma menina, de um menino, tu não tá conseguindo, e nem no mínimo, então, uma coleguinha, uma amiguinha, tu tá conseguindo, então, vai ter que eu ficar no teu pé de novo, não é você, Rodrigo, que vira a cama, porque por você, você não vira a cama não, por você, Rodrigo, você estaria dormindo até agora aí, ó, você estaria dormindo hoje o dia todinho aí, meio-dia você dormindo, uma hora você dormindo, e levando o edificador, é, e levando o vento do ventilador, né, por você, você é muito preguiçoso, Rodrigo. Pra você, a gente poder deixar de pegar no seu pé, Rodrigo, você tem que realizar um dos quatro, o mais fraquinho, no mínimo, é o último, né, não, é o mais fácil de conseguir, até agora você não conseguiu, então, a gente continua no seu pé, Rodrigo, pra você deixar sua preguiça de lado, que já era pra você estar na rua.